Agora anda falando que é filho de doutor É o dono do banco que tem muito valor Deixa de ser mentiroso, mas tua ficha caiu A galera tá sabendo que é tudo fake news Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi roqueiro Tu não tem paridão e nem é filho de doutor Tu não é dono do banco, a casa caiu A galera tá sabendo que é tudo fake news Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi roqueiro Tu não tem paridão e nem é filho de doutor Tu não é dono do banco, a casa caiu A galera tá sabendo que é tudo fake news Meu parceiro Marcelo Diz que tem cavalo bom, anda falando que é roqueiro É tudo fake news pra ganhar mulher Diz que é filho de barão que tem carro e paridão É tudo fake news, ele não tem nenhuma função Agora anda falando que é filho de doutor É o dono do banco, é o dono do banco que tem muito valor Deixa de ser mentiroso, mas tua ficha caiu A galera tá sabendo que é tudo fake news Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi roqueiro Tu não tem paridão e nem é filho de doutor Tu não é dono do banco, a casa caiu A galera tá sabendo que é tudo fake news Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi roqueiro Tu não tem paridão e nem é filho de doutor Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi roqueiro Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi roqueiro Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi roqueiro É tudo fake news É o que faz isso que é roqueiro É o som dos paridos É o tomagorda de Maracanã Goiás, Cristalina Olha a pisadinha do menino de Farang Simone Lemos E comeremos produção de aventura Tchau, tchau.